Segundo a lei 9.605 de 98, que trata de crimes ambientais, deixa bem claro que queima doméstica de resíduo domiciliar é extremamente proibida. As queimadas urbanas têm sido consideradas um dos maiores problemas ambientais e de saúde pública que temos enfrentado nos dias de hoje. Já não basta o péssimo atendimento no Hospital Regional de Ibirité, o cuidado com a prevenção da saúde pública é completamente ignorado. Várias vezes foram apresentadas queimadas de lixo clandestino no bairro Retiro do Jatobá, inclusive com pessoas trabalhando no local. Mas nenhuma providências foram tomadas. Incrível como nossos gestores preocupam tanto com políticas e esquecem do bem-estar da população, principalmente no que tange à educação e à saúde pública. Árvores são cortadas para abrir loteamentos. Nascentes são sufocadas. Postos de saúde sem um atendimento digno e hospital uma porcaria. Somente Deus para ter misericórdia de Ibirité, porque parece mais que querem exterminar com a população gradativamente.